Música Acredite, muitos são os problemas que envolvem a falta de higiene bucal dos cachorros e gatos. Diariamente há acúmulo de placa bacteriana e se os dentes não forem escovados diariamente, provavelmente seu pet terá alguma doença periodontal. É sobre os problemas dentários dos mascotes que a gente conversa agora no Espaço Pet. Para falar sobre este assunto com a gente, nós vamos receber a dentista veterinária formada em medicina veterinária aqui pela UBRA, doutora Vivian Nunes Pinhoni. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui de novo. Bom, eu já vou avisando aí para você de casa que você pode mandar suas perguntas, pode mandar até sugestões de temas aqui para o Espaço Pet pelo WhatsApp 995882374. Também mande a foto do seu pet. Vamos ver se tem algum pet rindo aí, se estão com sorriso em dia. E aproveite e participe da campanha da UBRA TV. Adote um amigo que estimula a audiência a adotar animais em situação de abandono ou à espera de um tutor. Mande vídeos do seu mascote para o e-mail que aparece na tela. Então, vamos lá. Vamos para o tema da semana. Primeiro de tudo, tá? Para você. Aí está a nossa campanha. Está aí o site da UBRA TV para você participar da campanha Adote um Amigo. Agora, volta para cá, porque eu vou chamar a sua atenção para algo que me chocou aqui no começo da nossa conversa. A gente estava preparando a entrevista e a doutora foi colocando na mesa uma série de, digamos assim, instrumentos, produtos voltados à higiene bucal de cães e gatos. Você aí de casa, olha para mim, sinceridade, você sabia que existiam todos esses produtos para a higiene do seu cãozinho, do seu gatinho? Você já escovou os dentes do seu cãozinho, do seu gatinho alguma vez na vida? Ah, pois é. Eu começo por aí porque eu sou um tutor, me considero um tutor responsável e vou admitir que realmente é uma coisa que é pouquíssimo falada e poucos tutores pensam nisso. Olham para uma escova de dente e lembram de escovar o dente do seu bichinho de estimação. Eu estou enganado ou eu mesmo sou um relaxado e o problema é comigo mesmo, sou relapso como tutor? Ou realmente as pessoas não fazem ideia que existem até produtos, uma série de produtos aqui? A maioria dos tutores, eles têm desconhecimento da importância da saúde oral dos seus pets. O que acaba acontecendo muito é que eles procuram o serviço quando já tem um cheiro ruim na boca, né? Ou começam a apresentar algum tipo de sintoma. E aí eles ficam chocados, nossa, por que eu não soube disso antes, né? Podia ter prevenido. Pois é, porque vacina é um assunto comum. Sim. Vermífogos, hoje em dia a estética, pet, né? Todo mundo leva para banho e tosa. Mas as pessoas realmente, olha, poucos, eu tenho uma série de, no meu prédio, por exemplo, tem uma série de pessoas com cachorro. E eu nunca ouvi elas comentando, ou nunca vi uma série de produtos como esse aqui que a gente tem, né? Que a gente está mostrando aqui agora, para pets. Eu não estou falando nem da escova, estou falando, por exemplo, parece um flúor, algo do tipo, né? Enfim, vamos começar por aí. É para você realmente cair na real, né? Que realmente, não é a natureza não faz seu trabalho como muita gente imagina. Ah, é cachorro, a natureza faz o trabalho. É, até algumas pets, elas, no momento do banho, oferecem algum tipo de escovação, de higiene bucal, mas infelizmente ainda não é o suficiente. Bom, então, já chamei a atenção. Agora vamos alertar e deixar o pessoal realmente apreensivo sobre se não está fazendo. Após ter o cachorro ou o gato, alguns anos, e não ter feito a higiene bucal, nunca, não falando nem com frequência, estou falando nunca ter feito. Como eu posso saber se meu pet está com problema bucal? Tu disseste, doutora, sobre o mau cheiro, mas isso parece assim, eu não sei, não fico cheirando a boca de cachorro, mas todos me parecem ter mau cheiro na boca. É, o cheiro ruim, na verdade, já é o início da doença. Então, quando eles procuram, esse é o primeiro sinal clínico que chama a atenção do tutor. Mas, clinicamente, o primeiro sinal clínico é a gengivite. Então, eles começam a ficar com a gengiva inchada, vermelhinha, mas por eles terem uma tolerância à dor muito grande, demora a aparecer sinais clínicos a nível de diminuir o apetite, entre outras coisas. Bom, enquanto a gente segue a nossa conversa, vamos dar uma olhada nas nossas celebridades, ver se alguém está com um sorriso bonito aí. Olha, não está mostrando os dentes, mas me parece estar sorrindo. Minha Pet, Carol, a Flávia Vieira de Canoas, um beijo para vocês. Ai, que simpática, né? Essa é a Angélica de Cachoeirinha, também muito simpática, e um olhar penetrante. Que olhar bonito da Angélica. Mingau e Chucky da Raquel de Canoas. Ai, que bonitos. A gente está falando de cachorro, mas também gato tem que escovar esses dentes aí, viu? Deixa eu ver. Oi, meus amigos de coração do Conexão. Oi, Neca, tudo bem? Somos a dupla meiga, a mais pintadinha, sou eu, a Lori. Ou Lori, né? Acho que é Lori, né? E a branquinha, de pinta preta, sou eu, a Serena. Moramos em Novo Hamburgo. Muito bem. Ninguém abriu a boca até agora, né? Todo mundo muito sério. Todo mundo muito sério. Bom, os cuidados que eu posso ter para evitar que meu pet tenha problemas bucais. Fazendo a higiene bucal dos pets todos os dias, pode ocorrer eu adquirir alguma outra doença? Só isso já nos basta com uma boa escovação, por exemplo? A escovação é primordial. Existem alguns produtos que podem auxiliar, né? Alguns petiscos que a gente vai falar depois. Mas a questão é, quando eles ainda são filhote, começar o condicionamento de escovação. Quando adultos, é possível, mas acaba sendo um pouquinho mais difícil para começar um processo. Porque eles não estão acostumados, não foram educados, né? Exatamente. Então o ideal é começar desde cedo. Desde cedo. No momento que ou adotou ou o filhotinho está ali contigo em casa, já começar a mexer nos dentes, na gengiva, na boca. E eles têm dentes de leite também? Vai haver essa troca? Também. Essa troca acontece dos 3 aos 7 meses de idade, tanto em cão quanto em gato. E é nesse momento que eles sentem muita coceira e começam a roubar o chinelo, a pantufa do tutor. Sofá. E aí é o momento que está coçando os dentes, está acontecendo erupção e a gente tem que aproveitar esse momento para começar a condicionar para escovar. Para evitar esse tipo de acidente, né? De um chinelo despedaçado, o que a gente pode fazer? Brinquedos são indicados nesse momento? Sim, existem brinquedos excelentes que ajudam na remoção de placa, né? Que é o primeiro sinal clínico aí para iniciar a doença periodontal. Então o fato deles estarem mascando algum objeto ajuda a fazer uma limpeza mecânica. Então é sempre bem recomendado. Sempre bem-vindo. Agora o povo adora dar para cachorro roupa velha, comida velha. E a gente já falou que não se deve dar resto de comida. Tem que se cuidar, né? Roupa velha até tudo bem, dá um pano lá para ele ficar puxando. Mas se ficar fazendo cabo de guerra, vai criar um monstro em casa, tá? É, e dependendo do porte do animal, pode até gerar um corpo estranho, né? Ele pode destruir, ingerir e ter algum problema ainda lá na frente. Já é problema também. Agora, escova. O pessoal pega, ah, não uso mais a minha escova, vou dar para o meu cachorro. Estou vendo aqui que existem escovas específicas para isso. A escova humana não é indicada. Algumas escovas humanas sim, desde que seja com a cerda bem macia. Mas não é legal dar a escova, a nossa própria escova, quando tiver velha para eles. Que está velha para nós e não está boa para eles também. Tem que ser sempre uma escova nova. E se tiver mais de um bichinho em casa, uma para cada um. Perfeito. Uma para cada um. Exatamente. Não adianta passar a escova na cachorrada toda lá. Não. E na gataiada também. Vamos ver. O pet Snoopy. Está aí. Está meio escuro, mas eu estou vendo aqui. O nome é a Fabiana. Beijo para você, Fabiana. E para o Scooby, que está ali escondidinho, lá de Viamão. Mais um pet aí para a gente ver. Ah, o Igão e a sua frangolina, do Júnior de Canoas. O Igão pode ficar mastigando a frangolina? Eles adoram esse bichinho que faz barulho, né? Pode. Pode ficar mastigando. Tem alguns outros brinquedos com cordas que ajudam a limpar mais os dentes. Com cordas. Funcionaria tipo um fio dental? Quase. Não chega a ser um fio dental, mas o atrito é melhor. O atrito é melhor, né? Baby, o nome dele... Ah, não. Como assim? Espera aí. Não estou entendendo. Baby, o nome dele é Bives? Ah, tá. Porque eu já pensei que tinha botado o nome de Bives num cachorro, né? O que seria bem mais indicado do que num ser humano. Mas ok. Baby, você está aí com esse olhar bonito. Deixa eu ver quem é. Só ficou faltando o tutor ali da Baby, que eu não vi quem é. Volta ali na Baby. Christian, de Porto Alegre. Um abraço para você e para a Baby também. Meu nome é Yuri, do meu gato. É o Bob. Estamos assistindo vocês. Esse é o meu gato e sou muito fã. Pô, seja bem-vindo sempre. Está aí o Bob, assistindo Conexão. Olha aí, que bacana. Assistindo o quadro Primeiros Socorros. E está bem compenetrado no programa. O que nos dá satisfação. Ou seja, o conteúdo é bom, né? Está muito bem. Obrigado, gente, pela audiência. Continue mandando as fotos. 99588-2374 e pergunta sobre o tema de hoje. Bom, se eu não mantenho essa higiene bucal, o que pode me aparecer? Gengivite, mas a gengivite, enfim, isso pode levar a um quadro pior ainda com perda de dentes ou até mesmo trazer um problema maior para a saúde do bichinho? É, quando eu comentei que o primeiro sinal clínico que faz o tutor levar para a consulta odontológica é o cheiro, muitas vezes eles também já estão perdendo os dentes. Ou seja, a doença está extremamente avançada. E a doença periodontal é causada por bactérias que transitam todo o corpo do paciente ao longo do dia. Então pode agravar problemas sistêmicos graves também. Bom, aqui a gente tem uma série de produtos, né? Rapidamente para mostrar. E tem aqueles que me parecem ser de comer. Eles ajudam, eles substituem a escovação, porque o doutor às vezes deve não ter paciência para fazer isso, né? O que a gente pode fazer para ajudar nesse processo de higiene? O padrão ouro é a escovação. Nada substitui, mas existem algumas alternativas que facilitam a vida do doutor. Perfeito. Então existem alguns petiscos que têm um formato, uma consistência, uma composição específica para retardar a formação de placa. Alguns casos até acaba caindo um pouquinho do tártaro. E existem outros que a gente coloca na água, tem outros, tudo que a gente conseguir fazer algum atrito, seja com o dedo ou com alguma escova específica, a gente vai ter um resultado melhor. Sobre a escovação, é possível demonstrar rapidamente, assim, o básico de uma escovação, doutora, para a gente poder entender? Porque o formato, os dentes são diferentes, né? Enquanto a doutora vai preparando, deixa eu ver mais uns aqui, bota na tela aí, deixa eu ver mais gente participando. Essa é a minha turma, meu Deus, mas que galera! Essa é a minha turma do Jorge Viamão. Bom, se mandar o nome de todo mundo, vai dar a escalação de um time, mas estão aí descansando muito bem, Jorge. Speed, aí doutor, perdeu o sentido na limpeza. Sou a Rose, né? Eu acho que perdeu o dente. Ah, tá aí, ó, a Rose e os produtos que ela usa. Tem aquela escova de dente, de dente ali, põe no dedo, né? A dedeira, olha só. Ô Speed, parabéns, Roselane de Porto Alegre. Speed já fez a limpeza e continue fazendo, viu? Estão muito bonitos aí, o sorriso tá conservado. A partir de que idade devem ser escovados os dentes dos pets? A Nina pergunta. Desde cedo, desde nós. Chegou em casa, já começa. Já começa. Até pra serem educados e entenderem que é um processo. Bom, doutora, vamos começar então. Então, antes de chegar na escova, a escova, na verdade, é a última etapa de escovação. Tá. A gente pode iniciar só pegando um pouquinho de pasta, colocando no dedo, ver se o animal gosta do sabor e aí, aos poucos, a gente vai começando a manipular na cavidade oral. Depois, a segunda etapa seria uma gasezinha ou um lenço. Tem alguns lenços que já tem o produto adequado. A gente costuma não abrir a boca do paciente, né? Esse é o principal erro que os tutores fazem em casa e querem desesperadamente abrir a boca pra escovar. Sim. A gente só levanta os lábios e aí, com os lábios levantados e o dedo, a gente vai fazendo esse movimento, pelo menos, de vai e vem. Perfeito. E depois a gente pode passar por uma escovinha de dente. Tá. E aí, a gente pode fazer esse mesmo movimento, de vai e vem, levemente inclinado pra entrar as cerdas um pouquinho na gengiva. Uhum. Ou a gente pode fazer movimentos também da gengiva pra ponta do dente, pra coroa, removendo a sujeira. Sim. E na parte inferior aí, a gente vai fazer ao contrário, né? De baixo pra cima. Pra finalizar, doutora, esse processo deve ser feito diariamente? Deve ser feito. E existe um período melhor após as refeições, acredito? Sim, isso é bem importante. A gente costuma indicar uma vez ao dia, após a última refeição à noite, até porque existem algumas pastas que contêm enzimas e elas ficam agindo durante esse período. Então, apresenta um resultado melhor. Bom, mas pra finalizar, e isso é importante, algum problema bucal pode levar à morte? Ah, já teve pacientes com quadros bem graves, pacientes que nunca tinham limpado a boca e com 15 anos foram fazer o primeiro tratamento odontológico. É como se fosse uma pessoa com 15 anos sem sequer ter escovado o dente uma vez na vida. Nossa. Então, esses pacientes correm o risco de ter infecção generalizada pelo quadro. Então, são raros acontecerem isso, mas já teve quadros que aconteceu. Só pra fechar bem rapidamente, esse negócio de ficar dando resto de comida, isso pode também causar algum problema? Quem não usa as rações balanceadas? Pode, não que seja resto de comida, mas a questão é higiene bucal. Se tem uma pessoa que é vegana, outra que come carne, enfim, se ambas escovarem os dentes, vão ter o mesmo resultado e a mesma coisa nos animais. Perfeito. Só que quanto mais mole for o alimento, mais a bactéria vai gostar de se manter na boca. Marroso e coisa do tipo. E acaba piorando um pouco mais, acelera um pouco o processo comparando com uma ração, por exemplo. Bom, então eu desafio todos a partir de agora, com todas as instruções e dicas da doutora Vivian Nunes Pignone, pra que você comece a partir de hoje a escovar o dente do seu gatinho ou do seu cachorrinho. A partir de agora é uma missão. Ninguém pode dizer mais que não sabe ou que nunca ouviu falar. Obrigado, doutora. Seja sempre bem-vinda. Eu te agradeço. E até o próximo encontro. Até o próximo. Muito obrigada. Todo mundo sorrindo, ó. Ah, coisa boa. Ah.